Olha aí gente, vamos iniciando aqui agora o passeio de T-Ciclo, é, o passeio de T-Ciclo aqui para, até as turmas ali, olha, aqui a diversão é assim, olha, fit barco, se mora conosco que a gente vai, a aventura no canal de Adilson Pacheco Ferreira, aqui direto da Praia de Cumbuco, olha aí, da Praia de Cumbuco, os meninos do Padre Ciclo, isso aí, os meninos do Padre Ciclo, levando a gente nessa aventura aí, olha, é, beleza, e a patroa tá aqui, a patroa tá aqui, a lenda aqui, olha, mostrando pra vocês aqui a Praia de Cumbuco, olha, cartão postal aqui de Fortaleza, nós vamos até as dunas ali, olha, pra mostrar pra vocês, olha aí, olha que legal aí, olha, Olha a quantidade de parapente que tem aí, gente, olha pra aí, gente, bastante pessoa praticando esse esporte aí, olha, Oi, o que chama de skate surf, né, é, skate surf, é, olha pra aí, gente, olha, é muito, muito, muito mesmo, gente, olha lá na frente como é que tá lá, olha, A quantidade que tem aqui de gente no mar, e olha a quantidade que tem aqui fora pra entrar, ó, é, é muito skate surf aí, ó, olha aí, Aqui é um lugar onde é muito propício por causa do vento, né, pra fazer esse passeio aí, ó, vale a pena vir aqui ao Praia de Cumbuco, pra poder fazer essa atividade esportiva aí, ó, olha aí, vamos lá, olha aí, gente, olha aí, Esporte bom que é tão rosto que é tanto, muito, mulher, só praticar, olha aí, olha aí, Olha aí, tem a música, tesourizinho aqui, ó, a nossa lateral aqui, ó, olha aí, ó, É a aventura aqui no quadriciclo Vamos embora, vamos embora Olha a gente, nós vamos entrar aqui Nessa área E vamos embora para mostrar tudo para vocês Vamos lá devagarzinho, tranquilo E a gente chega lá E a gente acompanha todo o percurso aqui Tanto indo como faltado Olha aí a gente Gente, vamos começar agora aqui a entrar na área para subir nas turmas Pronto, vamos lá agora Vamos lá do Mirante Agora para subir lá Levando vocês conosco aqui Com a equipe do Triciclo É do quadriciclo em pedido Se vinha para com o buco Procura os meninos do quadriciclo Que eles estão aqui para fazer esse passeio com vocês Olha aí Olha aí É a aventura total, gente Olha aí Olha aqui Não é o deserto do Saara Mas é o deserto do Ceará Olha aí 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 Aqui tem o passeio de quadriciclo E tem o passeio de bug Tem o passeio de cavalo Vocês que escolhem o que é que querem Olha aí Olha aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha a Dona Eliane como está aqui Chegou a Dona Eliane Olha aí Olha aí, gente Aqui é assim Ok Vamos encerrar esse vídeo E daqui a pouco nós vamos gravar outro Olha lá Um marzão azul de cumbuco aqui Ok E aí